Rapaziada, já é dia 1 Ó, no jubilado ele vai tocar, velho Royal Palace, mano Pega a visão Royal Palace mesmo Mano, pra qualquer pessoa Toguro UFC from Egypt Quero ver nós não entrar Sou do Egito, lutador do UFC Quero ver nós entrar, velho Cara de mal, cara de mal, cara de mal Mano, os caras aqui, bem arrumados, velho Eu não jogo aqui Os caras tá, ó, bem arrumados, mano Os caras de terno, velho As lindas, velho, as europeias, portuguesas É um bagulho As europeias aqui, velho Magrela, cabelo liso natural É isso que nós curte Magrela, perninha de salsicha Isso nós curte Gente inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Meu shape estilo top Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada Tem uma mesa para nós lá, pai? Tem uma mesa Mas o cara O Kalel vai virar deputado? Deputado, deputado Estadual Estamos aí chegando Desenvolta Troca da época morena aqui É VIP essa parada aí, pai? É, é o VIP Nossa, isso aqui eu posso beber tudo? Tudo Tudo? Vodka, drogas, cigarretes Sou do UFC Porque ele está filmado Porque é dele ali É do canal dele Canal do Kalel Kalel que pediu Mano, não estou entendendo nada do Kalel Olha o tênis colorido dele Todo mundo de basicão preto Não, todo mundo de basicão preto Fudinhos Quanto ele falou que custa que ele tem, velho? Dois quantos? Dois mil euros Euro, veado Que tênis é aquele? Eu não manjo não, eu não manjo Eu também não manjo não Vou filmar aqui Vou ter que parar e gravar do outro lado Olha o tênis dele, rapaziada Dois mil euros Não existe no Brasil Tem não? Tem não Estou aqui no meu de 10,90 O meu existe, todo mundo tem Mas é sério, rapaziada Mas também quem não se veste bem aqui Roupa tudo é barata, né? Não se veste bem Olha o tênis do tio Zaga Olha lá Baratão, pá Todo mundo fez barato Nós como? 9,90 O cara está como, viado? Chegamos no rolê A mesa mais pica do rolê nossa Chegamos Tamo com camarote VIP no bagulho Fica pensando nisso Tá começando a vir, galera Ó, veio o Red Bull Veio o água E nós está como? Está tipo lutador O baile é top, hein, velho O baile é top, hein? Só pessoa, pá E nós tamo como? Tamo curtindo Os cara está como, viado Olha isso Os cara deviam ter vindo de 2 dólares Todo mundo de 2 euros Aí, ó Chegar absoluto pra nós, ó Vamos curtir a vida, pai Maqui Video Tá bom, tá bom Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?